Queria conversar sobre a etapa, fazer o resumo, falar que o objetivo depois do decorrer do ano foi ser top 10 e conseguimos, então é uma vitória que a gente teve nossa mesmo, uma realização pessoal e devido aos nomes do grid, como foi, como foi meu ano, então é uma vitória muito gigantesca, estou super satisfeito e feliz, queria compartilhar essa felicidade com vocês, porque vocês fazem parte disso também. E eu queria falar sobre a etapa, porque eu coloquei até o vídeo da corrida, teve muitos comentários e inclusive uns debates que são saudáveis, queria explicar a minha estratégia para você entender, então a questão é a seguinte filhos, eu vou ter que usar um pouco de Goiânia às vezes, para explicar o porquê que eu tomei algumas decisões na corrida, mas a princípio foi o seguinte, eu na etapa de Goiânia e essa etapa de São Paulo, eu estive na equipe Motom e foi uma equipe especial, porque eu consegui me concentrar apenas na pilotagem, às vezes que eu estava com a cabeça lá, porque assim, por exemplo, Goiânia eu fui de carro, voltei de carro, então você quer voltar para casa, você não quer se machucar, porque você no final está sozinho, então a minha moto voltaria, minhas coisas voltaria, mas eu preciso voltar, então existe uma série de coisas que você põe no papel e analisa, porque uma vez que eu não estou ganhando nada, estou indo por diversão e realização pessoal num campeonato, eu preciso ser um pouco inteligente, eu já fui um pouco burro e às vezes que eu me fodi, eu fiquei sozinho, eu dependi também de mim para melhorar e ir para a frente, então vale muito a pena sempre você ter a estratégia na sua cabeça e saber o que você está fazendo para o retorno daquilo que você está fazendo, entendeu? Então essa é uma noção que você precisa ter também, e como eu sou um cara realista e eu não escondo nada, porque aqui não é um personagem, quem foi lá no autódromo falou comigo, falou, pô, eu já sabia que você era legal, mas depois que eu te vi e tal, Chico, pô, o que eu sou aqui, félio, eu sou na vida, é igual, entendeu? Até às vezes eu falava, às vezes eu não queria sair da conversa, mas eu preciso de um minuto de licença para poder me concentrar um segundo, me trocar, não sei o que, ir no bairro dar uma mijada, alguma coisa, mas sabe que eu também não quero ir embora, não sei, tipo, a hora de ir embora também, eu quero ficar com vocês, o caraco, então eu sou assim, não é? A questão é a seguinte, filhos, vamos falar dessa etapa, tá? Sexta-feira, eu, bom, quando caiu a data dessa etapa, caiu a data também da cirurgia do meu pai, porque fazia cinco meses que ele estava com sonda, desde aquela época dos vídeos que eu já explicava, a gente estava nesse aguarda, ele fez uma cirurgia do pé, depois descobriu umas outras coisas, e ele precisou fazer outra, estava no aguarda dessa cirurgia, então caiu no mesmo fim de semana da etapa, porque assim, a coisa quando ela tem que acontecer, ela tem que acontecer tudo junto, por exemplo, no fim de semana anterior não aconteceu nada, eu estava livre, feliz, podia acontecer qualquer coisa que estava tudo bem, mas é sempre, escolhe, as coisas acontecem sempre junto, a vida é uma coisa impressionante, então aconteceu a cirurgia do meu pai ser na sexta-feira, não é? E a corrida, no fim de semana também, junto, e eu falei pro meu pai, falei, puta pai, aí tá pra ver pra São Paulo, né, porque se fosse Curitiba eu não ia correr, porque é um gasto a mais, etc e tal, quando as etapas fora você tem gastos extras, então eu falei, meu, eu não vou correr, e vou ficar tranquilo, mas a etapa veio pra São Paulo e desperta um desejo, pô, tá aqui do lado, então eu vou me sacrificar um pouquinho, mas vou correr essa etapa, e eu falei, pô velho, eu falei, velho, eu posso correr a etapa, porque se eu não puder correr, se eu quiser, se você achar que eu fico aqui com você, etc e tal, porque é meu pai, caraca, pai a gente só tem um, e ele falou assim, filho, a coisa que te faz mais feliz é estar em cima da moto, então eu sei o quanto você se dedica e batalha pra isso, então vai correr, que eu vou ficar bem, e eu corri, mas ao mesmo tempo você fica com a cabeça no velho, não é, porque você quer que dê tudo certo, e muitas vezes eu pensei que eu não estava fazendo a coisa certa, porque eu devia estar com ele, não é, mas enfim, eu na sexta-feira resolvi ir com a Husky, para poder voltar antes, porque o trânsito entope de uma forma que você não consegue chegar, e ele entrar em processo de cirurgia, era 8 horas da noite, uma coisa assim, e eu queria vê-lo, porque depois eu não conseguiria mais ver, eu estou voltando no meio da marginal, e a Husky quebrou, ela estourou no meio da marginal, inclusive o slide que eu consegui fazer no domingo, os treinos, ela completou meu treino de frenagem, né, não só quando eu treinei em capoava, que é uma pista, que pra mim em São Paulo é a melhor pista pra você poder treinar frenagem, porque a área que você tem de passar, a área de escape é o mesmo asfalto da pista, e você tem bastante espaço pra poder parar a moto, se der algum problema, eu comecei reto, então lá eu gosto muito de treinar, às vezes as pessoas até me perguntam lá, porque eu passo pelo menos umas 10 vezes reto no dia quando eu treino, cada 2, 3 voltas, a 1 é reto, por que aquilo? Porque aquilo eu estou me explorando pra ir cada vez mais além na frenagem, né, então eu sempre uso lá pra treinar e me ajuda muito, outro ponto que me ajuda também, agora vou ser um pouco brincalhão, são os radares de São Paulo que o nosso prefeito Haddad colocou, que como são muitos e às vezes eu não conheço todos, eu estou andando, eu vejo um no susto, eu tenho que frear pra 50, então eu também treino muita frenagem na cidade, o que me ajudou muito, então esse lado eu até tenho que agradecer o Haddad, que ele foi também um dos fatores essenciais pra minha frenagem melhorar, e o outro ponto foi a quebra da Husky na marginal, que eu exalei de um jeito que era pra eu estar bem machucado e não ter conseguido fazer a etapa, então o que que aconteceu pra você entender, eu, a Husky, ela, eu troquei a relação dela e o aperto tem que ser bem forte com o Loctite da coroa, por que como tem muito torque aquela moto, ela vai folgando, e o que que aconteceu, ela folgou, eu não vi e quando eu estava voltando ela simplesmente estourou e levou o cubo junto, a coroa quebrou no meio e a corrente travou na balança e ela travou e simplesmente, pum, eu não caí, graças a Deus, só que eu dei uma, porque se eu estivesse on-board ia ser o vídeo mais louco do canal acho, que eu dei de um jeito que, mas assim, consegui segurar e nessa sexta-feira eu não consegui ver meu pai, então a moto quebrou, eu fiquei no meio da marginal, uma hora lá parado, eu fui chegar em casa às 9h30 da noite e as peças, inclusive eu queria deixar um abraço pro Burnout, que me mandou o vídeo da MT também, 09h, ele edificou e me mandou pra mim, eu vou colocar no canal, pra vocês verem lá, é, pra vocês verem no meu canal, então ele mandou, ele correu atrás das peças no final de semana enquanto eu estava correndo, conseguiu um contato e a gente importou as peças já, só que tem que esperar chegar, isso vai demorar uns 20 a 30 dias úteis, então provavelmente esse ano eu não consigo andar com a Husky, porque ela vai ficar aí embaixo quietinha, eu vou até postar uma foto pra você ver o que aconteceu, dá uma olhada aí filho, a coroa no meio e o cubo e tal, não sei o que, é um vacilo, mas eu também aprendi, próxima vez eu passo o Loctite, já comprei, essas coisas servem pra gente aprender, então eu não consegui ver meu pai, eu fiquei embaralhado e eu não consegui falar com meu pai até 3h da tarde do sábado, eu andei na pista, na sexta-feira e vim melhorando o tempo no fim do dia, como tinha rodada dupla, rodada dupla significa mais gasto, mais pneu, mais gasolina, mais não sei o que, e mais cansaço, isso é o significado da rodada dupla pra mim, principalmente, é, eu falei, eu vou, eu não vai dar a conta aqui pra comprar esse pneu, eu preciso fazer, tá, o caixa tá assim, então o que que eu vou fazer? eu vou guardar um pneu novo pra fazer o segundo classificatório, porque daí eu iria pro super pole e lindaria uma posição melhor no grid, essa foi minha estratégia, então no sábado eu comecei com o pneu velho, de manhã no primeiro tempo, por quê? porque no sábado de manhã no primeiro tempo eu fui mal na sexta de manhã, eu fui mal, e vim melhorando na parte da tarde, eu usei da estratégia que aconteceu na sexta-feira o meu sábado, só que o que que aconteceu? a pista estava excelente de manhã no sábado, eu estava uma bosta à tarde, então o que que aconteceu? Eu fiz um tempo, que eu fiquei lá pra baixo, décimo quinta, alguma coisa assim, a tarde eu coloquei o pneu novo, eu não consegui melhorar, porque eu peguei um trânsito e fiquei numa treta de posições, que me ajudou, porque o que eu tretei de posição lá, foi uma coisa que eu consegui ver e usar pra corrida, no domingo, e aí eu acabei ficando no mesmo tempo que eu fiz, mas já era décimo segundo no tempo da tarde, só que eu não consegui pra super pole, então na corrida eu saí de décimo oitavo, o que, por uma estratégia que era ser top 10, por que top 10? Por que? Porque eu fiquei fora de duas etapas, Curitiba e Londrina, porque eu caí em Terlago, desloquei o ombro, não consegui fazer as duas, eu tive uma quebra na moto, que na verdade não foi quebra, mas eu tive, lembra dos problemas elétricos que eu tive com a minha motocicleta? Exatamente, no decorrer do campeonato, do ano, sim, então uma das etapas o meu estator estourou, a gente trocou, mas a tampa não ficou bem vedada, minha moto começou a vazar óleo e eu não fiz uma etapa aqui em São Paulo, eu não pude correr, então eu tive três etapas a menos esse ano pra fazer, quando eu tive três etapas a menos, no que eu era sexto no Paulista, eu caí pra nono no Brasileiro, e depois fui pra décimo antes de Goiânia, aí eu pensei, falei, poxa, eu gostaria de terminar top 10, por quê? Porque um campeonato tá pegado, um campeonato forte, só tem nome de cara bom, então botar no top 10 com esses caras, dentro da minha realidade, seria algo impressionante, um puta feito pra eu guardar pra mim, e poder até falar pro meu filho, pro meu neto, pra alguma coisa assim e falar assim, ó, olha o que teu pai era, irmão, né? Olha o sanguinário que ele era, porque dentro da minha realidade eu sei o que eu faço pra estar lá, então por mais que você vive a gente só dentro da pele da pessoa pra saber o que que é, o que que ela faz pra estar lá, eu tento passar alguma coisa pra vocês, mas vocês nunca vão conseguir entender e viver o que eu passo, eu falei, eu quero ser top 10, como que está os caras que estão atrás de mim, pôr um ponto, dois pontos, tal, não sei o que, inclusive o gesto também tava na disputa, não sei o que, falei, bom, muito bem, a minha briga na corrida é com esses caras, por quê? Os pontos primeiro, você tem que analisar o seguinte, é, a equipe do cara, a equipe do cara nervosa, tá, a moto nervosa, o cara nervoso, não é, tem diferença de pilotagem, lógico que tem, eu tenho 3 anos de pista, desses 3 anos, 2 e 2 vezes, porque 6 vezes eu fiquei na recuperação do bíceps e 3 vezes na recuperação do dedo, então foram 9 meses que eu fiquei afastado de motocicleta, não é? Então assim, são 2 anos e pouco em cima de uma moto, correndo profissionalmente na minha vida, comecei com 25 anos de idade, se você tiver alguma dúvida, tem minha trajetória no, no, tanto eu fiz um vídeo das minhas motos que eu tive, quanto tem uma trajetória no meu site, então, se analisa, porra meu, o cara nasceu em cima da moto, nasceu em cima da moto, quantos anos de pista? Ah, tem mais de 20 anos, tem mais de 10 anos, não sei o que, descarta, por quê? Porque não existe uma lógica racional pra você conseguir competir com uma pessoa assim, você entende? Tipo assim, uma das coisas que a gente erra na vida, de repente, é quando a gente entra em alguma, entra em alguma coisa, seja um negócio, alguma coisa assim, e você quer competir com uma pessoa que já tem anos de experiência e você tá começando agora, só que se você der seu tempo, você vai ficar tão bom quanto, não é? Ou talvez você não fique, mas você vai ficar, mas você precisa de um tempo, por quê? Porque quando a gente nasce, a gente engatinha, engatinhar, então a gente engatinha, depois a gente anda, depois a gente corre, você consegue nascer e já sair correndo? Não, não dá, você tem um período, né? Então são tudo períodos na vida, não é coisa pra escola, você não consegue entrar no jardim e já ir pra oitava série, você tem que passar por aqui. Então tudo na vida é tempo, é preparo, é o como você fez a vida acontecer. Então, por exemplo, a minha vida é uma realidade, a sua é outra, a do cara é outra, então vamos lá, o cara tem 20 anos de pista, eu tenho dois, eu consigo ser competido igual a ele de experiência? Não. Pô, o cara tem experiência, esse outro aqui, pô, esse outro aqui tem experiência internacional, eu não tenho experiência internacional, é muito melhor que experiência nacional, agora não dá. Só que fora isso, você vai pegando cada um pessoalmente, vai se analisando, você também tem que analisar moto e equipe, porque também tem diferença de equipamento e tem diferença de equipe, né? Durante esse ano inteiro, eu andei com o Barbie e com o Alfred, que é os meus irmãos, você gosta do Alfred, que são meus amigos, que me ajudaram com o suporte da Target, só que eu tinha que pegar a moto e levar na oficina, entendeu? Eu tinha que sair de lá, qualquer coisa, eu tinha que carregar a moto e levar pra oficina. Então, assim, eu estava lá, mas ao mesmo tempo eu tinha que estar pensando em tudo, e esses outros têm equipe, então acaba o negócio e o cara vai pra casa, descansa e dorme. Eu não, ficava até 11 horas da noite, vocês acompanham, vocês sabem o quê? Então existe uma realidade, senhores, e aí quando eu acompanho essa realidade e vejo, eu falo, porra, peraí, mas eu quero ser top 10, eu quero, meu objetivo é ser top 10, então você começa a analisar, não é? Aí o que acontece? Você tem uma folha que é dividida pro setor, a pista, tá? Então, por exemplo, esse ano eu consegui virar duas vezes na minha vida 43, a melhor foi 43,8 que eu joguei no YouTube e foi uma 43,9 no mesmo treino, mas não foram voltas 43 e 43, foi assim, 44, 44, 43, 45, 44, 44, 43. Ou seja, eu ainda não achei o 43 relógio, eu consegui, sempre tem, né? Sempre tem, é café, o café. Então eu não consegui achar o 43 relógio, eu tenho o 43, mas eu não tenho ele consolidado na minha vida, mas eu tenho um relógio 44, 45, só que essa etapa, a pista tava quase dois segundos mais lenta, então 44, 45 que valia 46, você olhava a relação de tempo lá, os caras que viram 44, estavam todos 46 e eu estava lá no bolo. Muito bem. E aí eu peguei o Cronoel lá e tem uma parte que é dividida por trechos, tá? Então a primeira coisa que eu vejo, o cara que está competindo comigo, ele está relojando, relojar e fazer todas as voltas ao mesmo tempo. Porra, esse cara tá? Esse cara não, esse cara tá 48, 47, ah, uma 46, volta 47, 40, não sei o quê. Então esse cara, ele é um problema, mas ele não é um constante, então esse cara eu já descarto, ele não é constante, ele tá achando volta aí, então tem alguma coisa, será que ele pegou o trânsito, o equipamento não tá bom e tal, mas eu descarto, eu vou nos constantes. Aí o constante, essa mesma folha, ela divide em setor a pista, S1, que é o setor 1, setor 2, setor 3. Aí você compara os seus setores com o setor do cara e vê onde você é mais rápido e onde você é mais lento. Onde você é mais rápido é a chance que você tem de ultrapassar, e onde você é mais lento é onde você tem que se proteger. É assim que eu traço a minha estratégia, tá? Fora depois eu estar na pista andando e encontrar com meus adversários e disputar algumas treinagens, algumas curvas e você sente mais ou menos o feeling, porque você tem uma prega do que vai acontecer domingo nos treinos classificatórios. Então essa é a estratégia que eu uso na corrida. Essa questão de leitura de folha, eu aprendi na época que eu tava com o Douglas Pecoraro, e ele era um cara muito estudioso disso e tal, e ele começou a me ensinar esse tipo de conclusão, porque não adianta só botar a mão em acelerar, você tem que ser estratégico, você tem que ter razão, você tem que ter emoção, tem que ter tudo. Se você só colocar a mão em acelerar, você vai cair, você vai se foder, então você tem que ser estratégico, tem horas que você tem que saber perder pra ganhar. Essa que é a realidade. Porque você nunca, você nunca perde, você sempre aprende, você entendeu? Não é? É a mesma coisa do exemplo, você tem um pai, eu vi, eu achei muito legal, você tem um pai alcoólatra, tem dois irmãos, aí virou alcoólatra porque ele falou assim, pô, meu pai era um mau exemplo, eu virei alcoólatra. Meu pai era um exemplo, eu virei alcoólatra. Aí o outro virou um puta cara de sucesso, ele falou assim, meu pai era um mau exemplo e eu fiz ao contrário. Então tudo é a escolha, é a possibilidade, é você, ou você fica se martirizando e fica sofrendo, ou você encara e vai pra frente. Eu encaro e vou pra frente. E é isso que eu quero que você também faça. Então eu analisei os caras que estavam comigo, descartei os caras que não eram relógios e fiquei com os caras que eram relógios. E esses caras que eram relógios eram os caras que estavam disputando comigo por um ponto, dois pontos. Falei, é aqui ó, é aqui o negócio. Só que nisso eu não tô conseguindo falar com meu pai no sábado. Não consegui falar com ele depois das três da tarde. E foi um puta tesão porque eu fiquei sabendo que se eu já tinha sido sucesso, caraca, não sei o que. Eu falei pra ele, falei, velho, essa corrida eu vou correr por você. Eu quero te depois te dar um beijo, levar o vídeo e a gente assistir junto e dar risada e ver o que a gente é louco e o que é capaz. Porque se você tá aí se superando, eu vou me superar aqui também. Entendeu? E foi isso que eu fiz. E eu acho que eu consegui. Ele ficou feliz pra caraca, eu também, a gente se ama, então é foda. Mas assim, chegou domingo e isso, né, isso sábado e aí chegou domingo. Aí o que que acontece, filhos? Eu vi depois que tem algumas perguntas que teve. Eu vou fazer o look around da moto pra mostrar pra vocês o que que ela tem e o que que ela não tem. O que eu posso te dizer é, a minha moto, ela é original, igual a sua que você comprou da Kawasaki. Qual que são as principais diferenças? Eu tenho um escapamento full e eu tenho uma luma de freio, que faz uma puta diferença. Por quê? Porque eu tiro um monte de peso da moto e quer queira, quer não, ela respira, ela solta melhor o ar, tem um filtro, lógico, não sei o que, e um freio potente, que é importante, tá? Então é isso aí. E na suspensão, a original minha eu tinha um problema em Santa Cruz do Sul, vocês lembram, eu tive que trocar porque ela estourou, então eu coloquei já uma mola Racetech com o meu peso e revolvulei ela, que o cabelo da Target fez, que ficou um tesão. Então é, e essa a diferença? O motor dela é original, ele é bonitinho, do gente ter que ter, e é igual a sua da concessionária, entendeu? Depois eu vou te explicar o porquê dessa escolha e eu já quase tive a oportunidade de termo eletrônico se não tivesse comprado um ratificador de merda que fudeu toda a minha moto e isso eu vou deixar pro look around, beleza? Pra explicar pra vocês. Só que assim, aí eu vi o que, né, às vezes você tá aqui assistindo e você faz isso, né, você simplesmente ligou o computador e vai assistindo o meu vídeo, tá? E você tá, né, no caso você sente adrenalina, não sei o que, não sei o que lá, mas você vê coisas aqui, tá, não sei o que, só que você não viveu o que eu vivi no final de semana, você não tá dentro de mim sabendo o que está acontecendo. Então você dá a sua opinião, que é muito válida, muito relevante, inclusive eu acho legal pra caraco, mas às vezes você não sabe o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, porque é muito fácil você falar sentado. Eu também vou pegar um exemplo agora, lembra a corrida do Valentino, que ele não entrou pra boxe e devia tentar ir pra boxe? Eu queria ter um telefone e falar assim, puta, Valentino, entra pra boxe, meu, porque é o seguinte, o Max tá longe, você tá cagando, não faz isso, não sei o que lá. Só que, velho, quando você tá na moto e você tá no fim de semana de corrida, você já faz sua estratégia, porque você pode ter a equipe que você quiser, mas na pista é você e a moto, é o avatar, lembra o que eu já expliquei pra vocês? É o avatar. Então lá é você e ela e você, só você sabe o que você pode fazer. Você é seu professor, você é seu professor, que é o que eu falo nos vídeos, então quando eu fecho um capacete eu tô sozinho, eu desligo, é eu e ela, entendeu? E aí o que que aconteceu? Quando eu estudei os setores, que aí eu teve uma pergunta que falou assim, puta, então a moto tava mais fraca de reta. Sim, estava, mas ela não está fraca, minha moto está ótima, ela está super saudável, ela é honesta, é uma moto honesta, ela é boa pra caralho. Só que a minha moto não tem eletrônico, minha moto não tem enquadramento, minha moto não tem alguns upgrades que demais motos têm, são todas? Não são todas, temos 50 motos no grid, mas as que estão na ponta são motos boas, são motos bem preparadas, por quê? Porque chega uma hora que você precisa de uma moto forte pra poder melhorar e evoluir. No meu bolso não cabe este momento, este investimento agora, então dentro da minha realidade eu preciso ir segundo por segundo melhorando, eu mesmo, porque automaticamente eu vou pulando pra frente, entendeu? Então minha moto ela perdia de reta sim, tá? Mas ela tá boa pra caralho, é que as motos dos outros estão melhores e eu tenho culpa nenhuma, é que bom que eles conseguem fazer, ótimo, né? Só que aí o que que você faz? Você, eu poderia ficar num box assim, triste, falando assim, puxa, eu não tenho dinheiro pra poder colocar eletrônica, eu não tenho dinheiro pra poder fazer enquadramento, eles têm a moto melhor e eu não, então eu não quero mais, não sei o que, não, pelo contrário. Eu, Goiânia, eu tive uma puta noção do que foi, que aí eu vou chegar em traçado agora, o que foi que aconteceu em Goiânia. Então, por exemplo, teve gente que falou assim, ah, mas o S tá mais fechado, não sei o que lá, realmente, o S de Interlago, só pra vocês saberem, existe três formas de fazer aquele S, inclusive tem muitos que usam segunda e eu faço de terceira, porque eu sou old school 675, tá? E eu vou até, agora vou puxar minha S75, depois eu vou entrar com a S75 de novo, mas é foda, né, velho, porque é foda, a bagulha é muito louca, mas vamos aqui, ó. Então assim, o S você pode, eu aprendi com o Zebo, fazer um S defensivo. O Zebo, na época que eu andava de Ducati, ele tinha a frenagem lá dentro e ele vinha lambendo o muro, se você achou que o meu tava perto, você não viu o dele, o dele se você fizesse assim pra assistir, você morria, porque ele passava aqui e te matava e ele sempre fez esse S. E é um S que eu gostei e aprendi a usar no momento que eu preciso, porque senão eu gosto de vir no meio da pista. Eu não gosto de vir aqui aberto, eu gosto de vir no meio ou fechado. Se você está num traque desse, se você está aprendendo a andar, você vir em aberto é melhor, porque quando você vem no meio ou fechado, você tem que saber frenar direito, tá, de preferência usar os dois frios que é o que eu uso, porque se você não sobrecarregar a dianteira, você vai ter que entrar na clube e ela vai fechar a frente e você vai cair, que é o que acontece muito não é essa. Se você vem mais abertinho, por mais que você frear a sua dianteira, você tem um espaço de piscina pra contornar e se você não entrar, você tem um reto maior pra percorrer e passar, porque a tintinha lá, se você frear também muito forte, naquele espaço que entra grana na tinta, você também cai. Então é mais seguro pra você fazer o S desta forma. Mas existe três possibilidades de fazer o mesmo S, entendeu? Então o S não é um problema pra mim. Onde eu estava bom que eu vi? É, então deixa eu botar no traçado. Então assim, por exemplo, quando eu vou virar uma classificação, aí sim eu venho mais pro meio do S, eu faço mais um contorno, um landalzão, né? Aquela carreta, usa bem a pista, etc e tal, porque eu estou buscando tempo e lá não vão me ultrapassar e se me ultrapassar não tá mudando nada, eu não estou perdendo posição, eu não estou nada porque eu estou com briga em relógio, eu não estou com briga de pista, entendeu? Então traçado de classificação é um, traçado de pista é outro. E o grande lance é o seguinte, traçado de corrida é outro. Na corrida não existe traçado certo, existe traçado estratégico, tá? Por quê? Porque se você não experimentar outras possibilidades, que é o que eu falo, se você só virar no mesmo traçado, você não vai saber fazer diferente na corrida. E se você tentar, você vai se dar mal, porque você não experimentou. Então você não passou na parte suja pra saber se tá com aderência, você não passou no seu aqui pra saber se dá pra fazer, você não experimenta, você fica só naquele beabá que você sabe. E isso não é bom, você tem que experimentar todos os traçados, todas as marchas, todas as relações, porque quando você precisa usar estratégia, você tem. Então foi o que eu fiz na minha corrida. Agora veja só, o que que eu descobri? Que eu era muito bom de frenagem, né? Que a minha frenagem no S era um ponto muito bom na reta oposta. Eu tinha dois pontos aí de estratégia fudido. E onde eu era ruim? Eu era ruim na entrada do S pro Pinheirinho e na entrada do Bico de Pato pro Mergulho. Lá são dois pontos que eu era ruim, que eu fui ruim nessa etapa, tá? Tanto é que pra você ter uma informação que eu andava de 675 lá, era dois pontos que eu era nervoso e no S eu era ruim, porque a moto não tinha tanto final. Então eu tomava no S e só que eu, quando eu saí do laranja, o toque da 775 eu dava um uã e já passava o cara por dentro ali como eu tomei. E no Pinheirinho pro Bico de Pato era um tesão a 775, porque ela gritava de um jeito que se papava todo mundo, que eu fazia o Bico de Pato bem fechado e o traço de curva da 775 é muito melhor que o da 775, então eu conseguia lamber a zebra e ir embora. O que na 775 já ficou ao contrário, só que a minha frenagem na 775 de reta na aposta e na principal é muito melhor do que na 775 e eu treinei bastante pra conseguir fazer esse tipo de frenagem. Então a minha estratégia foi o seguinte, veja só você, se eu tô com a moto, vem cá, em Goiânia, a minha moto era 10km mais lenta de GPS que todas as motos, que eu conversei pelo menos, não sei se todas as motos, mas as motos que eu conversei que me ultrapassaram, que são pilotos que são amigos meus, de GPS, quando você vai no extraordinário lá, a minha moto era 10km mais lenta e eu tava fazendo um traçado normal. O que que aconteceu? Eu tomava por dentro e acabou. Porque se você divide a frenada por dentro, quem tá por dentro leva a melhor, tá? Se eu conseguisse vir com o motor mais cheio e vem por fora aqui, eu tomo uma, que você vê no vídeo que ele veio por fora e deu aqui, quando ele já fechou aqui, quando ele já passou do certo ponto e fecha aqui, quem que tá correndo isso? Eu. Porque se a minha rola a dianteira bater na traseira, quem cai sou eu e eu já caí uma vez assim no S, que eu tenho vídeo aí no YouTube também. Então se ele já ganhou, passou com a moto pra cá e entrou, a chance de eu me foder é maior, entendeu? Mas geralmente quem tá dentro, você pode bater aqui, você derruba o cara, você espalha e tal e você continua. Então essa é a questão. O que que aconteceu? Se eu tô com uma moto mais fraca, que eu descobri em Goiânia, que ela tava mais fraquinha. Falei, bom, se a minha moto tá perdendo de reta, eu vou ter que ser mais ousado e defensivo. Por quê? Porque no bolo que eu estava e com quem eu estava disputando, que inclusive era o top 10, que era tava na disputa, que era o que eu tava precisando passar, são todos experientes. Então a gente já tava, na corrida você faz um estudo pra ver onde você vai conseguir ultrapassar, você estuda o piloto da sua frente. E eu às vezes olhava e meu, tava um puta, carreatinha, tava filha do INSS, tava todo mundo embolado ali. Então assim, eu precisei ser defensivo, eu precisei ser ofensivo e defensivo. Então se eu vim aqui, minha moto tá rendendo menos. Vou me botar aqui e eu vou perder igual eu fiz em Goiânia. Falei assim, se eu vim aqui, ninguém vai botar em mim porque eu não deixei espaço pra botar aqui. O cara aqui não é louco, porque ele vai morrer no muro. Foi isso que eu fiz. Então o que que eu fazia? Eu pegava o vácuo até onde eu precisava, que o vácuo foi muito meu amigo nessa etapa. Então eu pegava o vácuo, tirava o tempo, tirava o vento, pegava o vácuo e botava do lado. Quando eu botava do lado, a minha moto perde. Então você via que a moto continuava abrindo o cara. E eu vou aqui... Só que a minha frenagem era mais lá dentro. Aí eu falei, porra, eu tô aqui, ele vai frenar, ele não me viu ainda, eu vou chegar na surpresa. Foi o que eu fiz várias vezes, tanto na principal quanto na oposta. Só que, do mesmo jeito que eu tô estudando o cara da frente, o cara de trás também tá estudando. E ele viu que aqui no S eu era mais lento e no bico de pato também. Por que que eu tomei duas aqui dentro do S e não tomei no bico de pato? Simples. Porque aqui no S teve umas que eu fechei e protegi e teve umas que eu abri. Tanto é que teve outras também que passei que o cara tá cansado e o cara abre também. Aqui, quando você cai de um S pro Pinheirinho, é uma curva de 180. Então, quem bota aqui melhor, não tem essa opção de ultrapassar. Porque se eu acelerar aqui e botar, esse vai pro terceiro e eu não vou conseguir fechar porque a curva tá fazendo assim e vai cair os dois. Então, quem bota aqui primeiro e sai é melhor. E nessa transição onde você tá por fora, se o cara já corta por dentro, olha a moto na minha dianteira, entendeu? Então assim, esse por dentro aqui é um tesão. meu bico de pato tava ruim, mas por que que ninguém botou ali? Porque daí é um mergulho de alta e eu já posso manter aqui porque aqui é tudo sujo, então o cara perde a frente e cai e se mata e aqui eu já saio dando mão e vou espalhando e vou levando. Então no bico de pato eu não consegui ultrapassar ali, por mais que não estava beleza. Mas a preferencial aqui, não é preferencial que eu tô falando tanto, mas a melhor aqui é minha. Por mais que o cara botasse aqui do lado, a melhor aqui é minha. O cara não conseguia, entendeu? Agora no S ali era opção. Isso é estratégico. Agora que eu assisti o vídeo, você vê, e eu já tinha senti os dados que eu na moto eu ia mais ou menos saber, mas eu não conseguia entrar. Eu quis dar a mão um pouco mais longe pra sair mais forte e não conseguia encaixar a moto. Então foi aí que eu tomei as duas ultrapassagens. Mas então, senhores, foi isso aí. Foi um traçado estratégico ofensivo. E na corrida não existe traçado certo, existe estratégia. E a minha estratégia era finalizar em décimo. Se fosse daqui pra cima, melhor. Eu finalizei em décimo. E na segunda eu também precisava finalizar em décimo. finalizei em nono. Com a soma de pontos, eu fiquei top 10, que era o objetivo que eu tinha dentro da minha realidade, dentro das minhas condições. Como eu tinha uma honesta que estava, que na minha moto estava um tesão, susto assim gostosa, freio animal, motor honesto. E eu consegui desempenhar um bom resultado, fazer uma corrida animal pra quem estava lá, pra quem for me dar um abraço, pra mim, pro meu velho, pro canal e pra todos nós. Então foi isso aí. Então esse é o resumo da etapa. Depois eu vou te contar da Husky com mais calma. Eu quero entrar com o próximo vídeo do teste ride da MT-09, que o Burnout me mandou. Tem um vídeo que eu gravei com a Husky também um pouco antes, de muita zona, muita palhaçada que eu vou colocar pra vocês. E aí eu vou depois fazer o... Eu preciso buscar a moto, fazer o look around pra vocês da ZX6 e explicar o que ela tem e o que ela não tem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. O café está subindo de novo. É nós, estamos together. E é isso. Férias em Speed Trust.